Oi, no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de maio e o que eu desisti de ler também. Vocês, no meu vídeo de tibiar do mês passado, puderam escolher aí quais livros, alguns dos livros que eu ia ler no mês de maio, e eu tô aqui justamente com o que foi mais votado, com o que vocês mais votaram, que foi O Príncipe e a Costureira, e é óbvio que eu precisava ler esse livro e foi uma experiência inacreditável. Muitas pessoas falaram pra mim, algumas pessoas falaram, que achavam que eu ia gostar muito, que eu poderia amar a história, e acertaram, porque eu me encantei tanto com essa narrativa, principalmente os traços aqui da história que são muito lindos, eu vou tentar deixar umas imagens aí pra vocês, porque essa história é muito linda e ela vai mudando a tonalidade, vai mudando os tons, muito bonito, muito bonito mesmo. Aqui nessa história a gente vai acompanhar a história da Frances, que ela é uma costureira que trabalha ali num lugar que não é muito bacana, num ateliê ali, o chefe dela é muito chato, inclusive, muito ruim pra ela, só que a vida dela acaba mudando drasticamente quando ela recebe a encomenda de um vestido muito peculiar por parte de uma menina ali, que ela teve uma decisão muito ousada pra época em que se passa essa história, né, de fazer um vestido super inovador, ousado, diferente, que as pessoas não estavam muito acostumadas. E a Frances faz esse vestido justamente pra menina ir até o baile, onde o príncipe ia encontrar a sua futura esposa, enfim, essas coisas, e esse vestido ele faz um sucesso, tanto pro bem quanto pro mal. As pessoas ficam apavoradas com aquilo ali, né, o chefe dela fica enlouquecido, só que ela recebe uma proposta muito inusitada de uma pessoa que vai até o ateliê dela, onde ela trabalha, e chama ela pra ir trabalhar com o príncipe. Como já é de se esperar, ela acaba aceitando esse convite, só que quando ela chega lá e conhece de fato o príncipe, que é Sebastian, ela descobre que Sebastian quer, na verdade, que ela faça vestidos pra que possa usar. E é bem assim que a gente vai conhecer essa dupla que vai dominar as noites de Paris. Frances, acompanhada de Lady Cristalia, que é como Sebastian se chama quando utiliza esses vestidos. Isso tá bem expressado aqui na capa. Uma coisa que eu acabei ficando um pouco confusa no meio do caminho, assim, foi sobre Sebastian em si. Eu vi esse livro sendo recomendado em várias listas de livros com protagonistas, né, personagens trans, e não tinha ficado muito claro pra mim, porque eu não tinha visto em nenhum momento da história ser citado isso, por isso que eu fiquei um pouco sem entender. Mas depois de conversar com algumas pessoas, com a Gi, com o Cami, principalmente no Twitter que eu conversei, eu consegui entender bem melhor Sebastian, porque não tinha ficado muito claro pra mim, e eu nem tinha, na verdade, entendido se eu tinha perdido alguma coisa durante a história, se eu tinha deixado passar alguma coisa, ou se realmente não tinha, de fato, nada especificado aqui. Mas eu tenho tanta coisa pra falar sobre essa história aqui, que fica até difícil filtrar aqui nesse vídeo. Tem vários pontos aqui da história que eu acho que são significativos. A amizade, a construção do relacionamento entre Sebastian e Francis, a própria Lady Cristalha, e como Sebastian se sente livre, se sente feliz, se sente uma pessoa realmente completa quando está vivendo ali como Lady Cristalha, né. Além da evolução de Sebastian, a gente vai acompanhar a ascensão da Francis, né, como uma estilista. Ela vai se tornar aqui uma referência por conta dos vestidos exuberantes e diferentes que ela faz aqui pra Lady Cristalha. Nessa história aqui, gente, vai ter momentos que a gente vai sorrir, vai ter momentos que a gente vai chorar, vai ter momentos que a gente vai querer dizer, pelo amor de Deus, não aconteça isso, essas coisas vão acontecer. Uma coisa que eu amei aqui nessa história que eu não posso esquecer de falar, é que eu adorei algumas coisas que acontecem mais pro final. Tem um acontecimento muito específico ali que eu adoro, não vou falar qual que é pra não dar spoiler, mas que eu adoro que ele existe, que ele tá ali, que ele é representado de uma forma bonita, porque essa história, ela é muito singela, ela toca realmente o coração da gente. Eu me senti abraçada por essa leitura, pelos personagens, pela interação de Sebastian e Francis, que é muito bonita a amizade deles, a conexão que eles têm. Aqui tem personagens que a gente vai amar, tem personagens que a gente vai assim, meu Deus, incríveis, e outros que a gente vai detestar. A gente tem pessoas detestáveis aqui na história, tem muitas pessoas que são pretendentes aqui de Sebastian, então a gente vê essa angústia também muito presente, né, de ele ter que se casar com alguém, porque é assim que tem que ser, ele é o príncipe, o pai dele é o rei, ele é muito rígido, enfim, existe muito disso aqui também. Essa aqui é uma história completamente repaginada, sabe, é um conto de fadas moderno, se passa na Paris da era moderna, então ele reconstrói muitas coisas, e é muito gostoso de ver essa narrativa sendo construída, se desenvolvendo, vendo esses personagens, a gente torce muito por eles. Eu, pessoalmente, torci muito por cada um dos personagens, torci muito pra que as coisas acontecessem da forma mais tranquila, mais calma possível, mas nem sempre acontece da forma que eu queria. Então fica aí a recomendação, gente, eu amei essa HQ muito mesmo, o traço é lindo, a construção da narrativa é linda, o cuidado que se tem aqui com essa história é lindo, eu recomendo muito essa história, sem contar que é bem rapidinha de ler, por ser uma história em quadrinhos também. Eu li super rápido, então recomendo muito pra vocês, e obrigada por terem votado aí nessa história, porque eu pude conhecer e pegá-la pra ler o mais rápido possível, eu amei essa experiência. Antes da gente continuar, gente, se vocês estão me conhecendo agora, aqui no CRIALT eu falo muito sobre livros, livros nacionais, contos nacionais, enfim. Então se tu foi com a minha cara, gostou de mim, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, comenta aqui nesse vídeo, deixa o teu like, que me ajuda muito. Acompanha o CRIALT nas outras redes sociais, que os arrobas estão aqui na tela, e os links na descrição do vídeo. E agora bora continuar esse vídeo aqui. O próximo livro que tá aqui comigo, eu juro pra vocês que eu tentei ler, tá? Vocês votaram muito nele também, foi um dos mais votados, e eu tentei ler o máximo de coisas que vocês votaram, tá? Tentei mesmo. Mas eu não consegui dar continuidade nessa história, que é Água Fresca para as Flores. Muitas pessoas mesmo gostam desse livro. Eu juro pra vocês que eu fui até o Scooby pra dar uma olhada nas resenhas, pra ver se eu me animava, e assim, era só gente falando bem. Só gente gostando. Eu não achei uma resenha negativa, um comentário negativo, nada menos que quatro estrelas. E aí eu fui ficando deprimida, gente. Fui ficando deprimida porque eu não conseguia avançar na leitura. Eu não consegui me conectar muito com a personagem, com os dramas dela. E por isso eu parei na página 124 e não continuei. Pretendo voltar a ler? Pretendo, algum dia eu quero. Porque esse livro aqui pra mim, gente, ele foi uma aula de como começar o primeiro capítulo. Juro pra vocês, eu fiz até vídeo falando que eu tava apaixonada pelo primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo, assim, é impecável. Ele me deixou angustiada, ele me deixou assim, meu Deus, isso vai entregar tudo pra mim. Porque aqui a gente acompanha uma protagonista que ela, basicamente, conta o passado dela, como ela chegou até o lugar que ela está agora, que ela tá morando, trabalhando num cemitério. E ela traz muitas reflexões da vida dela, do casamento dela, do marido dela. E é muita coisa melancólica, é muita coisa densa, muita coisa triste. E eu fui me deprimindo demais. Acho que fui me deprimindo em excesso e não tava tão legal assim. Então eu resolvi dar uma parada e vou pegar pra ler em outro momento, quando tiver mais propício, quando tiver melhor também pra ler essa história. Então eu quero continuar sim esse livro, mas em outro momento eu vou pegar pra ler, porque até então eu não tava me conectando muito com a personagem. Eu quero sim gostar desse livro, porque todo mundo tá gostando, gente. Eu vi a galera toda gostando. Eu falei, gente, por que que não tá dando certo pra mim? Eu não vi uma pessoa não gostando desse livro até agora. Então se alguém não gostou, por favor, me conta aqui nos comentários, se não deu certo pra ti, o que aconteceu, porque eu tô achando que eu sou uma das poucas pessoas até agora. Geral tá só gostando. Mas em outro momento eu vou dar mais uma segunda chance pra esse livro sim. Uma outra leitura que eu fiz foi de um conto nacional de Koda, que foi um livro que inclusive eu li a sinopse aqui no canal com vocês. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards, que é Manda Foto de Agora. Eu amo o título desse livro, porque ele faz uma brincadeira, né, com pedir uma foto de agora e tudo mais. Fica bem óbvio essa brincadeira. Nessa história a gente vai acompanhar a construção da paixão, o início de um relacionamento entre a Pams e a Ana. As duas se conhecem na aula de inglês online, porque elas moram muito longe uma da outra. E através de um trabalho elas acabam se conectando, acabam vendo que aquela amizade tá legal. E aí começa um flerte, e aí começam algumas trocas de fotos. E aí nós temos conteúdo adulto nessa história, tá, gente? Tem cenas hot aqui. O livro tem bastante cenas picantes, sensuais. É uma história mais 18, tá, gente? Então eu recomendo muita cautela ao ler esse livro, tá? Essas cenas mais calientes, mais sensuais, são muito bem escritas do meu ponto de vista. Eu gostei muito da forma como o Hot, né, foi apresentado aqui nessa história, eu gostei realmente. Gostei das personagens, gostei da construção dos momentos que elas têm juntas, cada uma na sua casa, cada uma vivendo aquele momento de forma individual. E também as coisas que acontecem paralelamente na história, como, por exemplo, a família de alguma delas, aquela porta abrindo na hora errada, que não podia abrir, cenas embaraçosas, gente, cenas que envergonham a gente, cenas de muito amor, cenas de carinho, cenas de sentimento. Então é uma história muito cheia de diversas coisas, que eu gostei muito de ler. Eu não me lembro se eu tinha lido algum trabalho de Koda ainda, eu acho que não. Mas eu tinha certeza que eu ia gostar só pela brincadeira que já rola ali no título, né, que é Manda Foto de Agora. Então as duas trocando mensagens, trocando fotos, fazendo chamadas de vídeos, se conhecendo, enfim, gente, é muito bonita a forma como esse relacionamento é construído e a forma como tudo é apresentado. Eu, particularmente, gostei bastante dessa história. E eu fiquei muito feliz de ter resolvido ler ela aqui no vídeo do canal, porque senão eu acho que eu não teria lido agora e foi uma ótima experiência. Então valeu muito a pena. A próxima leitura que eu fiz, gente, dispensa apresentações, porque vocês votaram, vocês pediram, foi uma das mais votadas no vídeo. Inclusive esse vídeo eu faço justamente para entender o que vocês querem ver aqui no canal. Tanto que eu fiz até um vlog lendo esse livro e vocês interagiram muito, vocês gostaram. Teve muita interação, muito comentário, muita curtida, muita view. E eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz mesmo que vocês gostaram. Eu quero fazer mais conteúdos de vlog, enfim, de livros em específico. E eu fiquei muito feliz que vocês gostaram de me ver lendo O Feitiço dos Espinhos, que foi uma experiência ótima de leitura também. Eu estava numa fase, assim, que eu não queria ler tanto. E esse livro, sim, ele entregou basicamente o que eu precisava ler naquela hora, sem nem eu saber o que eu precisava ler. Aqui a gente tem um livro único de fantasia, é uma fantasia em volume único. Aqui a gente acompanha basicamente uma história que é uma homenagem a leitores, livros, leitura, enfim. Porque aqui a nossa protagonista é a Elisabeth. Nunca sei falar os nomes dos personagens, quem viu o vlog está entendendo. Vou deixar o vlog aqui nos cards para vocês, tá? Ela é uma menina orfa e ela foi criada em uma biblioteca, sendo uma aprendiz, na verdade, para virar guardiã dessa biblioteca, onde existem alguns livros, grimórios, que eles falam, eles cochicham, eles pensam, eles têm personalidades, alguns para o bem, outros indiferentes, outros para o mal. Então, ela consegue falar com esses livros, assim, ela basicamente vai ter que cuidar deles. Só que em determinado momento dessa história, acontece uma situação ali, uma dada situação, que é uma coisa muito específica. E a Elisabeth sai como culpada dessa situação. E para conseguir sair dessa, para conseguir se livrar disso, ela vai ter que se unir com uma pessoa, que é o Nathaniel, que ele é um feiticeiro. Só que a Elisabeth foi ensinada a vida inteira que feiticeiros são perigosos, eles são do mal, não é legal de dar rolê com eles e é justamente o que ela vai ter que fazer. Existem várias coisas muito peculiares aqui nessa história. Existem aqui rituais, existem aqui elementos mágicos, existem aqui demônios, existem aqui várias coisas, livros que falam, gente. Então, assim, é muita coisa. Tem mistério, tem romance, tem aquele romance, assim, para quem gosta de passar trabalho, sabe? Para quem gosta de sofrer com enemies to lovers, para quem gosta de ficar tendo migalhas, é isso aí que eu gosto, por isso que eu gostei tanto. Eu marquei algumas coisas aqui, algumas frases, tem umas frases muito bonitas nessa história, inclusive. E um ponto que eu queria ressaltar aqui para vocês é que tem personagens maravilhosos. O Silas, eu adoro ele demais. A Elisabeth nem se fala, ela é uma protagonista diferente, sabe? Ela é à frente, ela não entende o que está acontecendo, ela não sabe, ela está perdidona, coitada, ela está igual a gente. Mas ela vai, ela faz, ela é determinada e ela acaba se desconstruindo ao longo do livro porque ela vive num lugar muito fechado, ela aprendeu aquilo ali, o que disseram para ela, então aquilo ali para ela é lei. Ela vai ter que passar por cima de muitas crenças dela, então ela é determinada, ela é forte, ela é destemida e ela é inteligente. E o Nathaniel é aquela pessoa sarcástica, assim, sabe? Então esperem isso dele porque ele é. Ele dá umas patadinhas nela às vezes. E eu adorei esse livro, gente, eu fiquei querendo mais. Eu terminei esse livro querendo muito mais. Eu estou apaixonada por essa escrita, adorei essa edição, está muito bonita também. E acho que é isso aí, gente. Para quem quiser saber mais detalhes dessa história, da minha experiência, vá lá assistir o vlog porque eu falei horrores naquele vlog. Eu fiquei muito, muito feliz de coração mesmo que vocês gostaram daquele vlog e que vocês interagiram. Muito obrigada mesmo, gente. Agora vamos para o próximo livro. Como eu não podia deixar de fora, gente, peguei mais um conto de Lili Lua para ler que, inclusive, eu li a sinopse aqui em vídeo no canal com vocês também, que vai estar no card aí o vídeo também. Acho que já botei aqui nesse vídeo até. Como eu gostei desse livro, gente, e como eu estou gostando cada vez mais do que Lili Lua está conversando, está escrevendo. Aqui em Pro Dia Nascer Feliz a gente vai acompanhar a história da Renata que a coitada já é abandonada ali no início da história no meio do altar. Ela é abandonada no dia do casamento dela, toda vestida de noiva, toda prontinha e ela não consegue sequer se comunicar com o marido, com o marido não, né? Enfim, o ex-marido, o ex-namorado, ex-noivo. Porque até a ex-sogra dela impede ela de entrar na casa, manda ela parar de fazer show e ela desesperada, gente, enlouquecida, querendo uma explicação. E a gente vai acompanhar a protagonista entrando dentro de um táxi, inclusive conversando com o taxista que fala algumas coisas pra ela e a gente vai entender por que que esse relacionamento estava fadado ao fracasso, as várias coisas que ela se sujeitou ao longo do relacionamento e como o cara que ela estava era um baita de um babaca que não aceitava quem ela era, ele falava várias coisas pra ela terríveis. A gente acompanha um pouco do passado dela enquanto ela está ali no táxi, né? Mas a gente consegue entender muito de quem ele é. Como esse conto faz parte da pantologia, a gente tem foco em personagens pansexuais. Então a gente escuta algumas coisas que algumas pessoas devem ter ouvido com certeza já, que ele fala pra ela que era muito mais provável ela trair ele do que ele trair ela. E umas coisas bem nesse nível, sabe, que ele falava pra ela. Uma coisa muito interessante aqui que eu gosto muito também é o significado do título da história que é pro Diana ser feliz. Aqui na história a gente vai entendendo que ele não tem assim um sentido muito legal. É uma coisa que ele fala pra ela, que o marido fala pra ela, ex-marido fala pra ela. E não é uma coisa muito bacana, não tem uma conotação legal. Mas ao longo das páginas, ao longo do capítulo, ali a gente vai entendendo isso de se desconstruindo e o título tomando uma noção completamente diferente de entendimento pessoal da protagonista. Porque a gente vai acabar entrando numa jornada introspectiva dela pra se entender, pra se reconstruir. E eu fiquei com medo inclusive que o conto fosse mais pra um lado, mas ele não vai pra esse lado e eu fiquei muito aliviada. Porque ia me decepcionar se fosse. E nesse acesso assim de desespero, de tristeza, de solidão, né, ela acaba parando na praia e vê uma roda de samba, se eu não me engano, gente, num barzinho. E ela vai até lá e ela tá vestida de noiva e o pessoal super acolhe ela, dançam com ela. E ali a personagem acaba entrando em paz consigo mesma, conseguindo entender várias coisas do passado dela. E é um conto super sobre autoconhecimento e sobre se libertar. E eu gostei demais desse conto mesmo. Gosto muito de como tudo foi tratado, o título, a personagem e o cuidado que isso foi trazido. Eu gostei muito, de verdade, gostei mesmo. Fiquei muito feliz mesmo de ter gostado de mais esse conto de Lililua. Tenho mais alguns aí pra ler, espero estar lendo em breve. E gostei muito, gostei mesmo. pra gente fechar essa lista aqui de lidos e abandonados, vou falar sobre a última leitura que eu fiz, gente, no mês. Que assim, tava lá na lista pra vocês votarem, não foi uma das mais votadas, mas eu falei, quer saber? E fui e li. E que bom que eu li, gente, porque eu me encantei demais pro Fantasma de Cora, de Fernanda Castro. Eu simplesmente amei essa história, é um livro nacional também. A gente vai acompanhar aqui a história da Francine, que sai assim do interior pra ir morar com a Tia, com a prima, na cidade ali, onde ela vai aprender bons costumes, bons modos, enfim. Só que, gente, esse livro, ele dá um nó na minha cabeça que fica até difícil de conversar sobre ele porque eu quero falar tanto sobre essa história que fica bem complicado. A gente vai acompanhando aqui a história se construindo tão belamente, tão devagarinho, que a gente até esquece que o plot principal da história é que a prima dela, Coralina, vai morrer logo após o casamento dela. Só que a gente vai entendendo tanto a Francine se entrosando naquele meio, entendendo aquela realidade diferente da dela, frequentando óperas, enfim. E a gente vai vendo a prima doente, mas a gente até esquece que tá acontecendo alguma coisa. Existem alguns interludes aqui na história que no início eu não entendi nada, eu fiquei, gente, perdi alguma coisa e nesses interludes a gente vai entendendo, vai montando um quebra-cabeças que só termina lá no final da história e até lá eu tava atucanada, gente, pensando o que que eu estou perdendo da história, perdi alguma coisa. Assim, gente, não fui com a cara de várias pessoas, não fui com a cara delas, tô no meu direito de não ir com a cara delas, muitas pessoas eu gostei, inclusive, a Francine eu gosto que ela é determinada, que ela é pontual, ela dá uma lacrada nas pessoas, às vezes ela dá uns fechos nas pessoas maravilhosas. Para resumir aqui, então, nós chegamos no fatídico dia do casamento de Coralina, que é a prima, logo depois de sua morte e um pouquinho depois ainda a gente tem o fantasma da Cora sentado lá no quarto da Francine. A partir daí, pessoal, a gente vai acompanhar uma investigação bem à moda antiga, onde a Francine e a Cora vão acabar se juntando para descobrir quem de fato matou a Cora, se ela foi envenenada, se mataram ela, porque o pessoal da cidadezinha ali, os policiais, enfim, os detetives, eles estão só querendo achar um culpado para dar fim ao assunto, porque ela era uma menina influente, a mãe dela era muito influente também, e as duas vão ali tentar descobrir o que está acontecendo, porque ninguém entende nada. Em certo momento, até a Francine se torna uma suspeita, então, todo mundo é um suspeito e eles só querem logo tacar a culpa em alguém para fechar esse caso, seguir suas vidas, enfim. Eu gostei tanto dessa história que não tem como explicar o tanto que eu gostei. Eu me diverti, eu amei a forma como o vocabulário é trazido aqui, um vocabulário com as palavras diferentes, foi uma experiência muito imersiva. Eu fiquei pensando, eu consegui ver os teatros, eu consegui ver a casa, eu consegui ver o fantasma da Primo com aquele vestido, com os vestidos completamente emblemáticos, eu consegui ver o lugar em que a protagonista morava antes, eu consegui identificar bem os personagens, eu me senti completamente em casa nesse livro. Eu estava querendo muito era participar dessa história aqui, porque ela deixa a gente instigado, a gente esquece de certas coisas e a autora faz a gente focar tanto numa coisa que não é o principal, que quando a gente lembra que uma coisa aconteceu, a gente fica, meu Deus do céu, isso aconteceu mesmo, meu Deus, foi surto atrás de surto nesse livro. Eu fiquei enlouquecida lendo esse livro, assim, foi muito ótima essa experiência. Então assim, gente, aqui tem tudo, tem nobreza, tem carruagens, tem óperas, tem chazinho da tarde, tem gente mal como nada, tem vestido bonito, tem gente querendo mal para o outro, tem investigação, tem personagem inteligente, tem personagem preocupado em resolver as coisas, tem aquele que a gente não vai gostar, tem tudo. Tem fantasma, gente, então assim, a receita desse livro está impecável. Eu estou muito feliz de estar vindo recomendar esse livro aqui, porque eu adoro recomendar livros nacionais para vocês, então aqui está mais uma história nacional que eu amei, me apaixonei, me encantei, espero muito que vocês leiam e que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Acho que é isso aí sobre o fantasma de Cora. Talvez mais adiante eu volto para conversar mais um pouquinho com vocês sobre essa história, porque eu tenho certeza que ela não vai me largar tão fácil assim. Esse aí foi o nosso vídeo de hoje, gente, eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de curtir esse vídeo, de comentar o que vocês leram aí em maio. E é isso aí, gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo, espero muito que tenham gostado das leituras, contem aí o que vocês leram no mês de maio. E é isso aí, então, gente, a gente se vê no próximo vídeo do CRIALT. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí